Ação, pô! O que é na volta? Já está a bombar aqui na... Bombar, bombar, bombar... Ok, vamos a isto. Barinho dos Centros de Convívio da Ribeirinha. Assunto... 2 e 1. Está-se mesmo a ver. Ora, o autor do assunto é Hélio Costa, autor das músicas. Osvaldo Lima, autor das cantigas, neste caso autora. Diliana Pacheco, guarda-roupa, Maria Emília Gaspar e olha... Atenção, feita atenção. Está lindo que é um disparate. É pá, está lindo que até vestia aquela roupa. Eu gosto do foiro deste lado. É pá, está lindo, lindo. Olha à frente. Ah, pitadinho, são só 31 elementos. A duração é de 35 minutos. Uma grande salva-palma para a Ribeirinha. Aplausos. 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 Amém. 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 Juntou todo o seu povo, caroal vai festejar, são momentos de alegria, sorrisos de animação, porque vemos neste dia desvios do salão. Pais, filhos e avós, são verdadeira geração, o melhor de todos nós, bordado a união. A casa dos avós é abrigo, onde o afeto é grande, lá nunca há castigo, tudo se espante. São momentos privilegios, que vivem na lembrança, os avós para os netos, são amor e segurança. Juntou todo o seu povo, caroal vai festejar, são momentos de alegria, sorrisos de animação, Por ver-vos neste dia desvios do salão. Família é união, é conceito de valor, é ver-vos neste salão e sentir vosso calor. É fonte de vida, e ninho de verdade, um caminho de vida, para a estrangeira e a aldade. Dê-lhe favor à vossa, e aproveitem cada segundo. Não há família como a nossa, à volta deste mundo. Juntou todo o seu povo, carnaval vai festejar, são momentos de alegria, sorrisos de animação. Por ver-vos neste dia desvios do salão. E para não amassar-nos desta plateia cortês, dois anun é o assunto que trazemos para vocês. A curteira de viúvo e com medo da solidão, cinco vezes casou, mas os cinco já lá vão. A curteira de viúvo e com medo da solidão. Com a curteira de viúvo. Se f4 rouxou o bota. Com! 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 Temos um agência com outro destaque. Realmente temos agenciais da RIA, mas não é a RIA que estão a pensar. Pois, pois, nada de mais. Se precisar, disponha dos nossos agendimentos. Mas o significado das nossas agendimentos é a reconquista imediata de amores e casamentos. Bye-bye. Aquela, tu tens a certeza que é mesmo aqui que se trata desses agendimentos? Ai, 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 ria, ria, ria. É, eu tenho certeza. Faça-te amor, em que vos posso ajudar a final. Parece que estamos na secretaria. Falo eu, falo à mãe ou falo à tia, algum da gente tem que ser espliqueado. Mais que feitinho esse, é o teu. Claro que ele precisa de um sou, eu, claro que eu é que tenho que falar. Mas, mas explica-te bem, espliqueada. Não é só falar de qualquer maneira. É que, para a desgraça, enterraçada, solana, solta, já tens na vida quanta queira. Ai, 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 a conversa minha tia é muito assustada. Isto é um quase mútuo, só é. A minha mãe já não deve estar lembrada. Ainda a semana passada, ela foi-me ter mais um homem no cemitério. Ai, senhor, esta minha irmã, o vi na vida da Joã, com esta agência, arranja, tudo o que uma mulher está a precisar. Bom, já estou viva há uma semana, mas já estou rodinha, rapaz. Muito bom, veio ao bar indicado. Minha irmã precisa de um homem que seja forte. Calma, esse conselho de quanto? É a minha mãe que escolha a solta e salva-jeu em travarte. Calma, o que arranja-nos aqui é de qualidade boa. Isso eu garanto que ia fim. Mas como minhas mães morrem à toa, em cinco anos, em torno-se sempre. A gente ainda me atrapalha os meus planos. A gente ainda está a atrapalhar aqui um plano. É que para a minha tia de exalta, teve cinco maridos em cinco anos. Ou seja, ela limpeou o peróis. Tornou-me o que está a latitude. É sempre com a esposa a comer, não é? A se ver, não é nada. Com o patano eu, meus clientes é com saúde e acordarem de cabeça para o laço. Cultivo, eu conto o meu alto coração. Mas alguma coisa se passa contigo, então, ou antes de casar, ou pôs. A minha tia tem toda a razão. Tem dias que pareces um fracol. Ou seja, eu já sei, ela precisa de um homem que fala por todos. É, mas vocês estão a fazer um drama de maronce. E estão a meter no quarto a fritos voos. Minha irmã precisa de um homem forte e musculoso. E tudo lhe vale por todos. É admitido. Embora não seja muito comum e consiga arranjar tão genhoso, mas é preciso que a senhora se aguente. Ora, senhora, e se posso o afirmar. Minha irmã nunca foi de ventas partas. Pá, linda, Paulina, vocês já me treze a ganhar. O senhor está a ver só para a maneira de falar. Ela pode me dar para rever, porque eu contratou de lagarto. Você me treze. Só que um homem que vale por todos é muito mais caro. Isso é uma opção muito mais suspendida. Oh, senhor, nessa parte de dinheiro, a gente não faz remar. Somos polos de ricos. A gente está a vender as galinhas e os coelhos que temos isso a tomar. A gente ganha a minha mãe bem-se a vir. Vai-se vir. As-te-lux, as-te-lux. Ai, as-te-lux, eu já deve estar mesmo a chegar. São Moés a me matar tudo a comer, a me matar tudo a comer. Ah, minha mãe, tu agora vais ter que contentar com aquele que te apareceu. Mas há aqui, há aqui uma coisa fora de conta. Tomara que percebesse. Ele disse que ia arranjar D. Genil, mas que raio não extrai isso? Rosela, e também tu muito confundida. E penso que D. Genil deve ser um homem com a conta bancária, muito polícia e muita medita. Hã, hã? Então deve ser, deve ser o gordo que marca os leitores quando não são capazes. E deve ser grande para aquelas cruas que a gente vê nas sequosas. Deve ser um careca daqueles tolos grunzelhados, com os músculos bem esticados para sacos de batatas. Careca, arrepio-me-deu, até sinto uma fraqueza nas ondas. Arrepiada, arrepiada, fico eu. Fico eu em saber que rua tem uns músculos grandes e grandes, que é só plantas. Olá tia, mas olha, não vamos entrar nesse derrama. E tu vais mostrar sempre boa cara a ele. E eu já meti uns blocos debaixo da tua cama, para a cama aguentar que tem pês e que pês. O que é isso? Fiquei descansado. Ai, tal trela. Ah, vocês que tal trela está aqui parada a confiar. Ai, está lá a ver-te da tia, da filha. Há uma trela grande. Ainda não há ventanas. O que é a ordem, Nossa Senhora? Que é isto que eles estão a ver? Desapareçam daqui para a frente, senão desta vez eu é que vou a ruir. Será que sou um gajo muito feio? A mim foi um escuro. Calma, Coutule, estou aqui. Aproveito esta mudança de verdade. Se vês que é muito para ti, olha, manda para cantar. Não, não. Mas agora tem jequinho. Ele mandou o meio de dois e mil. Isso parece com a casa dos jantares. Ah, minha mãe que mais te aborçoe. Vais ter que passar todos os dias a com oito, sopa de campos e canelos, bastantes para te apretar. Isto é um famoso jovem. Ah, minha irmã, que estás a sério? Bem-vindo. Isto é uma obra de vinho. Estes quesões. Estes quesões parecem uns de massa-sepada. E este apelho, apelho de filha. Ai, mas que coisa assim é? Como é que se chamas? Como é que se chamas? Como é que se chamam, então? Desculpa, aceitou a ser chata. Nosso nome é o João Virgem da Terra. Vais! Estão ao branco, vendes-te-me abus. Vais! Isto não há que esperar. Hoje em dia não é fácil de encontrar estas peças novas de truque. Bem, eu acho que a minha mãe devia começar a pensar. Eles podiam te enterrar, como a tu já fizeste ao Joutchulho. Mas o que lhe faz, o outro faz. Estou a ter mesmo para lhe falar. Tás em casa, tanto o que vem como o oeste, é tudo feito a te dar. Mas não, ainda receito! Vá, vá, para o porto e para frente e para trás. A abundância igual eu nunca vi! Vocês também dispostos a casar? Sim! É para isso! Estamos aqui! Assim! Sertem-lhe! Fiz o bem-vindo! Olha, minha mãe! Olha, eu quero que vou-me apoiar a dar! A decisão de cá tem a ti, minha mãe! Mas eu hoje tinha-lhe pedido! Vejo-lhes a droga feita de trono! Se casar é vontade tua, tens-me toda a tua especial! Prometo que vai-te à lua, dia 5 e dia 9! Olha! Ai, à lua! Tu na lua com as de todos! Tu vais-te estar com certeza! Aproveita! A Moel te falou! Olha, eu estou casada há 20 anos! E o Moel, nem eu sou o meu! Esta vontade seja feita! E eu já estou preparada! Há quem lá aproveita! Se morrões, morres com o celular! E olha, eu já te disse e repito aqui! Aproveita nem que fiques em brasa! Se viste que é muito para ti! Ora, manda-me estar para a minha casa! Música Gostou? Gostou? Muito bem. Fico satisfeito que tenha gostado. A mulher que ela arranjei é mesmo muito engraçada. Nada, nada. Eu aqui fico muito obrigado. Felicidades para si, para a sua amada. Ora, quando já agora sou Raul, bom conselho como amizade. Venha com a idade comprimida azul? Viremos que já tem a sua idade. É que eu aproveite-se que dá-lhes muitas alegrias. Um dosato de moderação. Mas tem alturas que ganhos umas angolias. Que até parece que arrem em teu coração. Bá, bá. Bá, bá. Até nos atrasados. Até, não sou. Desculpe-me-se que já é passada às três. Veja, a gente está mesmo a precisar de cinco. Eu acho que estou a reconhecer vocês. Há cerca de dois anos, dez tiveram aqui isto. Deve ser assim, senhor. O senhor não gosta mais altinha. Ah, percebe-se. Ah, está com mais alto título. E tudo? E é, estás bem mais cabeludo. Olha... É fácil, fácil, fácil. É bastante rodado para cima e ao dois anos, há dois anos, a gente fiquei assim. Ah, mas o rodado é para quem é? Não é para cristão. Olha, imagina-me a pessoa está bem lembrada. A gente vem buscar quase a da minha mãe. Oh, pois. A da senhora que ficou com os ciameses. Isso mesmo, senhor. Só que não é que rui nada a vão. Os foram enterrados há três meses. Mas com pouca sorte, E a sua mãe, como está, ainda continua forte. Oh, tuísse. Tuísse, vai estar forte, 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 à beira da tristeza da morte. Oh, e ela não sonha que a gente voltamos aqui. Mas o que é que acontece que os maridos da sua mãe já são sete? Que triste a sorte deles. Pois, essa parte, epá, a gente... É que está muito comum, é que morro de vez em quando, se são mortos iguais. Isso é uma cena drástica. É, oh, sou eu que quando aparece na cama, estão a suar pingue-lo. Parece que tiveram-me a fazer uma aula de genéfica. Oh, oh, mas a minha mãe quer casar. Outro homem, só vai ter que arranjar. Mas dessa vez em termos, tem que ser mesmo um homem comé dado. Oh, sou homem, pode ser seis ou sete ou outro ou nove ou dez em mil. Tem que ser algo que acabe de um homem. Não caia para o ar. Oh, o senhor sabe uma coisa. Minha irmã precisa de um homem de barbadura, Com o pelé de todas as capacidades. Aliás, um homem com uma certa envergadura, acostumado a enfrentar grandes tempestades. Realmente é uma situação muito chata. Mas é que no médico vou arranjar um homem de valentia? Oh, pode ser mais ou menos como o peloteador, como preta, como o xeroi, um silvestre que está logo tombado. Meio amarelado, esbrantecer, prateguer, não interessa a culpa. Tem que ser, é o que aguento que a minha mãe. Eu sou que faça um aos seis conhecimentos colentes e que fique muito atento à nossa agro-maria. E quero que o próximo homem traga pelo menos dez anos de garantia! Dez anos de garantia! Vocês não tinham o direito de encomendar-me um homem sem eu saber. Mas há que estar feito. Bem, não é eu que há de se ver. O que é, o que fizemos foi por bom. Vi-a já nada agradecer e estar bem calado. É, o que fizemos foi a pensar na minha mãe. E já não te posso ver para aí de triste isto como é. Já seja a causa para daqui a um ano fazer mais um semelhaná-los. Oh, minha mãe, o que é Ivan e na minha mãe? Ele traz-me uma garantia especial. Ai, ai. O que é? O que é? O que é? Entrar na outra mão. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Olha os cabelos. Olha os cabelos. Nós cabelos, por isso. Será que eu posso saber, com todo o respeito devido, quando a senhora os mandou buscar um homem para ser seu marido? Ai, ai sus, ai sus, não posso acreditar, que horror, que horror, leve-me naqueles pirata. Segura-te uma manhã e olha que ela vai-se deitar, senão ela ainda se mata. Ai meu Deus, que presunto da sial, pena não ser aqui escor, este periódico bem recortado, este olhinho assim tapado, sempre vejo um homem só com o olho. Oh tia, oh tia, oh tia, a minha mão está acelerada de coração, ajuda aqui antes que há o espaço de vez. Ai rapaz, deixa-me a mão, ai abençoado touro, o que é que tu fez? Paulina, o que é que tu estás a fazer? Força-te pirata, vou-te matar-me. Ah, se é que eu posso saber, com qual fogo chegou o caçã? Calpa, ainda não seres comigo, mas aquele diabo é que te vai desfrutar. Olha, na minha parte, pode ser contido, dou-te muito bem o elevado. Ah minha tia, tu ainda estás segura, saiba isso, pirata parece ser ruim. Ah Jesus, perna dura, será que eu é tão duro assim? Paulina, tu adoteceste com certeza, te larga e se há por favor. Ah, que tal Luísa? Louvado seja nosso senhor. Oh minha tia, tu começa-me a atinhar, oh isso é um... Reveio, isso é uma perna de pau. Oh, eu não desisto sem a papar. De facto, é duro que não calhou. O senhor quando se vai a deitear, deita-se com o pau ou tira o pau. Eu meto-se o pau e tiro o pau. Eu subo e desço a cascata e danço o miribau. É a vida do pirata, levanta vela com o marmau. Vou à flor, voar ré, o pirata que tem o pau danço o miribau e bate o pé. Oh, então está falta isso de ferir, minha mãe. Oh, mas vocês, só olhando para vocês, claro, vocês é mais apanhadinha. Oh, vocês que reparem no bocadulho. Reparem, reparem. Oh, mas isso é o João Quinteiro da Ribeirinha que agora está a gravar tudo para mim. Oh, é o João Quinteiro. É o João Quinteiro. João Quinteiro. João Quinteiro. João Quinteiro. Ai, ai ai. Vocês, só mesmo nós te leremos e só dizem a geneira. Outro dia que o João Quinteiro cá soube, ele não tinha nenhuma perna de madeira. Oh, minha mãe, eu a conheço bem o João Quinteiro de moto e das tornadas. Mas a gente devia-lhe inspecionar. Cá para mim ontem ali só peças mutuadas que foi só para te enganar. Ai ai. Não podemos perder mais quente. Mas vamos buscar um ateu nos corrupadíssimo, hein? Isto é o que há de tudo resolvido! Ei, ei! Está chegando, amor! Meu Deus, meu Deus! Está chegando a hora! O pirata vai ficar todo partido! Está caindo! Está caindo! Está caindo! O que se passa? Está caindo! O que se passa? Meu Deus, o que se passa? Carota! Ó minha mãe, ó! Eu sou cinto! Ó minha mãe, vai-se ir para fora agora! Ó minha mãe, ó! Ó! Meu Deus! Ó, mas já está a ficar cheio de calor! Faz, faz! Faz para a minha expressão! Põe-se a puxão dos dores! Põe-se eles estão meio seguros! Eu peguei no chão! É toda a esquerda! Está caindo! Está caindo! Está caindo! Está caindo! Que que está? Pelo que estou a ver! A encarca está toda no seu quarto! Agora só resta saber! Será que ela está a funcionar? Está caindo! Ó minha mãe, ó! Ó! Desarrega-te o que já vem aí! Que eu a ponho de pressionar com o balde! E deve ver se esse chassi vai aguentar com a minha mãe! Ei! Os campeões não vão participar! Boa! Meu Deus! O que está acontecendo? Meu Deus! Ai! 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 O pirata não aguenta! Vais-te tudo que pôs a de ferrugem? Vais-te ficar a W da 40? Oh, Dolo! Vais-te ficar pistola! Dolo? É só o tomo rapido! Vais-te ficar pistola! Meu Deus, que espaço! Eu não vou ter as palavras! Este preate, tenham uma semana que lhe vai aguentar, mas aquela é coisa feia. Oh, preate, que muito grande do vasco que há aqui com o tempo muito bom com um pé nem meia! Já que aí a perna vó vem cá e o braço, isto aí está tudo junto num suave. Por que hoje, nosso senhor? Ai, que és as tuas minhas gatinhas, nas minhas feicinhas, por favor. Oh, tua minha mãe vais ter que te desculpar, mas... Se eu vais te desculpar, mas vais ter que te confirmar do azar que te aconteceu. Ah! Porque eu mesmo meia acabada faz questão de morrer abraçada. A quem é mãe? A abdureza que a vida nunca me deu. Ah! A fortemente tentou ter um homem a seu lado. Coitada, não encontrou quem desse conta do recado. Nenhum a consolou, como assim se constar. Coitada, ela ficou com a perna do pirata. A despedida marca a hora que temos de partir. Pelo caminho fora, mas vamos a sorrir. Foi bom aqui estar, mas o tempo não perdoa. Guardo em cada olhar o rosto de cada pessoa. É bom saber recordar e também agradecer para poder louvar a quem sabe bem receber. Peço mais alegria para o mundo melhorar e que em cada dia haja o bem para dar. Que cada bom velho tenha um lar de amor. Repleto de carinho e livre da maldita dor. Haja sempre esperança em todos os ideais e que cada criança abraça sempre seus pais. Para todos os idosos presentes neste salão. Deixo abraço e abraço no fundo do coração. Peço para todos amor. Junto de pais, filhos e netos. Conforto e calor. Conforto e calor. Paz e dias repletos. Que Deus a todos nos ajude e nos dê força para continuar. Haja vida e saúde para o carnaval não acabar. Do alto da nossa serra Vê-se anda com emoção. Por entre os pratos da terra. Por entre os pratos da terra. A todos dá a mão. Descindo a rua da igreja. Nossa fé se expande. São Pedro a todos beija. E abraça a ladeira grande. Arrebeia com virtude. Deseja com emoção. Paz, afeto e saúde. Para todos os que ali estão. Digo adeus a todos vós. Com vontade de ficar. Que receberam todos nós. E nos souberam escutar. Agradeço a atenção. E o silêncio prestado. Peço sincero perdão. A quem não tenha gostado. Arrebeia com virtude. Deseja com emoção. Paz, afeto e saúde. Para todos os que aqui estão. Tchau. Paz, afeto e saúde. Paz, afeto e saúde. Aplausos 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 Obrigado. E assim acontece. Mais uma salva de palmas para a Rida e a Ninha. Pronto, está bom. Já chega. Está mal. Está em um tubo e baixinho só. Bora lá. Oh Ribeirinha, tu és especial. Nunca has de ter a alma pequenina. As tuas casinhas. E atrás de cada uma o teu quintal. Nos cílios de verde faz lembrar a serra lá no alto. A cenar ao mundo a esperança e todo o nosso carinho. Isto é Ribeirinha. Muito bom, muito bom. E agora para terminar, vamos lá. Como a gente não tem aquela prendinha, não posso dar o telemóvel nem a coisa, mas é vestido e vestido. É vestido e vestido. Olha, estás linda. Como não temos a prendinha, vamos dar o nosso... Não é aquilo que a gente combinou. Oh Ribeirinha, que lindo lugar. Dos altares estudamos, dos altares estudamos. Mais uma salva de palmas, mais um abraço e um beijo, daqui vais levar. E aqui te esperamos, e aqui te esperamos, para o ano vais voltar. E aí, obrigado. Mais palmas e vamos comer o pano. Isto é um burinho. Carnaval sém, é um espetáculo, é sempre para abrir. Aplausos Aplausos Pois que me humedete se irá